Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, pedido a Suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, nome de Deus, salve a todos os pecados, favorita a hora de nossa morte. São Bento e Santa Escolástica, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, como lhes disse, o título dessa palestra será, para os efeitos da paixão de Cristo, bem adequado, me parece, visto estarmos na Semana Santa, estarmos já nas vésperas do Tríduo Sacro, os dias mais importantes da liturgia da Igreja Católica, e investigar os ensinamentos da Igreja e o que a teologia diz sobre isto é fundamental. Já que a teologia estuda Deus e sua obra à luz da revelação, à luz do que nosso Senhor, do que Deus nos revelou. e ela é, portanto, uma sabedoria, porém, uma sabedoria diferente da sabedoria que é a filosofia. A filosofia é chamada, vem de duas palavras gregas, filóso e sófós, quer dizer, amigo da sabedoria. Então, é uma sabedoria, realmente, a filosofia. Porém, ela não é uma sabedoria como a teologia é uma sabedoria, porque a filosofia é uma sabedoria de sabedoria natural, a luz natural da razão, enquanto que a teologia é uma sabedoria de luz sobrenatural. E, por essa razão, a teologia é superior à filosofia. Então, sendo uma sabedoria, uma sabedoria sobrenatural, ela deve iluminar toda a vida cristã. Toda a vida do católico deve ser iluminada pela teologia. E essa vida inclui tanto a vida contemplativa como a vida ativa. Fala aqui vida contemplativa e ativa não no sentido exato de vida religiosa. Não, é vida cristã, em geral. Toda a nossa vida inclui contemplação e ação. Não precisa alguém entrar numa comunidade religiosa para ter uma vida contemplativa. Não. A vida contemplativa como a vida ativa fazem parte de toda a vida de todo católico que quer se salvar, simplesmente. Apenas, quando ele entra numa comunidade religiosa, ele procura de uma maneira muito mais efetiva e eficaz, já que ele entra num estado de vida particular. Porém, toda pessoa, todo batizado, ele deve exercer tanto essa vida contemplativa como essa vida ativa. Porém, portanto, a teologia como sabedoria sobrenatural ilumina a nossa vida contemplativa porque ela nos leva a penetrar no mistério. Nós temos um mistério que é revelado e nós tentamos avançar na compreensão deste mistério. É nosso choc que vai nos iluminando. Mas nós temos as bases justamente na teologia. alguém que quer rezar e não quer saber nada de teologia, não. Vai se dar mal. Vai cair na ilusão. Claro, também não precisa ser doutor de teologia. Tem muito doutor de teologia que pode ter ido para o inferno. Não é isso. Mas a base da vida contemplativa, da vida de oração é o dogma. o povo diz que quem não sabe rezar xinga a Deus. O povo fala isso. Por que não sabe rezar? Porque não conhece o que está falando. E por que não sabe o que está falando? Porque não tem os conhecimentos mínimos necessários para isso. Então, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas é necessário que a teologia ilumine nossa vida contemplativa e também nossa vida ativa. Porque elas são seus ensinamentos que vão dispor nossa conduta segundo a virtude, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma observação do Padre Garrigou Lagrange no seu livro A Sintese Otomista, onde ele faz a seguinte observação. No tratado de Deus, a ideia mestra é o próprio ser subsistente, onde a essência e a existência são idênticas. A identificação da essência e da existência em Deus. No tratado da encarnação, tratado da encarnação, você sabe, o Deus e o homem verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ideia mestra é a personalidade divina de Cristo. o verbo encarnado tem uma personalidade divina, o Salvador. Essa unidade da pessoa para as duas naturezas, chamada união hipostática, dogma católico. Nosso Senhor tem uma natureza divina e uma natureza humana, mas ele só tem uma pessoa. Não existe pessoa humana em Jesus Cristo. Curioso, não é? sim, na verdade. Hoje se valoriza tanto a pessoa humana, a pessoa humana, a pessoa humana, mas nosso Senhor Jesus Cristo, o modelo dos modelos, não tinha uma pessoa humana, ele tinha uma pessoa divina. E isso, diz o Padre Garrigo Lagrange, essa unidade da pessoa para as duas naturezas, leva a unidade de existência e leva também a santidade substancial. Nosso Senhor Jesus Cristo é santo. uma santidade substancial. Nós, com muito trabalho, muito sofrimento e com a graça de Deus, é claro, operando, podemos nos tornar santos, mas nós não seremos, nós não podemos dizer eu sou o santo e o santo. Nós podemos nos tornar um santo, mas não o santo, porque nós não temos santidade substancial, é claro. Além disso, esta unidade da pessoa leva também à perfeição soberana do seu sacerdócio. Nosso Senhor é o sacerdote. Um pobre padre como eu participa desse sacerdócio, mas o sacerdote principal é nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a dignidade que o sacerdote tem, que realmente ele recebe na ordenação dele, vem desse sacerdócio soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. E além disso, leva essa unidade da pessoa à realeza universal sobre toda criatura. então a ideia mestre é essa, a unidade da pessoa, unidade de existência e esse Deus em homem sofreu por nós, pagou por nós, ele sofreu sua paixão. Note bem, não é uma paixão, é a paixão. Paixão no sentido de sofrer, todo mundo tem sofrimentos, mas a paixão de nosso Senhor, a paixão de Jesus Cristo é a paixão. Ela é especialmente dolorosa, ela é insuperável na sua dor, no seu sofrimento, nos seus padecimentos. E então nos vem uma questão para eliminar esse exame dos efeitos da paixão de Jesus Cristo. E a questão é a seguinte, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Só Tomás te interroga isso. Por quê? Porque à primeira vista, nós sabemos, tendo a personalidade divina, sendo Deus, qualquer dos atos de nosso Senhor Jesus Cristo são atos teândricos, que é isso, cada nome, grandão, meio estranho, mas é porque uma boa parte da terminologia não existe só os nomes de origem latina, mas os nomes de origem grega, é o caso atos teândricos, quer dizer, atos que são teós, Deus, e andros, homem. Então, são atos do homem e atos de Deus, atos teândricos, os atos de nosso Jesus Cristo são dessa maneira, por quê? Porque a pessoa é quem dá essa unidade, e a pessoa é única. Então, um ato de nosso Senhor já é suficiente para pagar todos os pecados. Qualquer ato de nosso Senhor Jesus Cristo já seria suficiente para a redenção de todos os pecados, não só de Adão, mas todos os inumeráveis, bilhões, trilhões, quem sabe, de pecados que ocorreram desde a traição, o pecado de Adão até o pecado do último homem, alguns segundos antes do juízo final. Nós não sabemos a magnitude de toda essa quantidade de pecados, de maldade, de... Só saberemos no fim do mundo que será a grande lição de história universal, eu gosto de dizer isso, o fim do mundo vai ser isso, todo mundo vai saber quem foi a malícia de cada um, inclusive os pecados dos convertidos, vai saber isso, vai saber, só com a luz diferente, aqueles que se salvarem esses pecados serão vistos à luz da misericórdia de Deus, para os pecadores não, vai ser um negócio bem vergonhoso, mas para os que se salvarem serão sob uma luz diferente, mas de qualquer modo, que interessa é isso, nosso Senhor então, os atos de nosso Senhor, qualquer ato perdoa todos os pecados, então por que ele chegou a tal sofrimento? Parece à primeira vista algo superfluo, mas não é, e Santo Tomás então dá três razões, ligando essas três razões a três pontos de vista, sempre aquele gênio de distinguir, de ordenar e de harmonizar de São Tomás de Aquino, então ele, esses três motivos são de fato três pontos de vista, o ponto de vista, porque nós temos aqui, digamos assim, três atores entre aspas, nós temos nós, os homens, os pobres, os pecadores, os que precisam, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e o homem, e nós temos Deus, certo? Então, sobre o ponto de vista contra nós, para nós, nós precisávamos do maior testemunho de amor, porque se nosso Senhor aparecesse, por causa da nossa miséria, por causa da nossa sem-vergonhice, porque se nosso Senhor aparecesse e fizesse um ato, eu perdoo vocês, era suficiente para perdoar, mas quem é que ia seguir nosso Senhor Jesus Cristo? Ser humano como é? Ele achava, que ele só fez isso, está pouco, não ia achar, ser humano é assim mesmo, é sem vergonha, com o que nosso Senhor fez, quantos o traem? então era preciso algo para impressionar, ninguém pode ficar indiferente a um crucificado, tem que passar se tivesse um homem crucificado, ninguém aguenta ver, e olha que o nosso Senhor foi pior, porque ele passou por uma flagelação inacreditável, certo? então era preciso, esse testemunho era para nós, era necessário, nós precisávamos, devido a nossa fraqueza, a nossa miséria, a nossa traição, etc. Quanto a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor tinha uma missão a cumprir, ele queria cumprir da missão da maneira mais elevada, pronto, ponto final, então não bastava uma pequena coisa, olha que nosso Senhor Jesus Cristo já derramou o seu sangue na primeira semana com a circuncisão, já derramou, bastava para nos salvar, é claro, mas não, ele passou uma vida de sofrimentos até chegar à cruz, mesmo durante sua vida pública, tem uma ocasião que ele diz, até quando estarei entre vós, filhos dos homens, ele, uma dificuldade, devia ser um sofrimento enorme para nosso Senhor estar no meio dos homens, porque o ser humano não é brincadeira, alguém que é Deus e homem, com a visão beatífica, ele tinha a visão beatífica, nosso Senhor Jesus Cristo tinha a visão beatífica aqui na Terra, não era só a contemplação infusa, era a visão beatífica, e, no entanto, ele, então ele tinha que enfrentar essas realidades humanas, a ignorância, a maldade, ele via toda a perfidia dos fariseus, muito claramente, não tinha hipocrisia que não tivesse descoberta para ele, certo? Você imagina, você está em um grupo de pessoas, suas amigas, seus amigos, e você descobre claramente que um é traidor, você olha para essa pessoa da mesma maneira, não consegue, difícil, né? Você tem as provas todas, mas você não pode também falar, difícil isso, difícil, então, nosso Senhor tinha isso tudo claro, ele sabia, sabia que Judas ia o trair, então, toda a sua vida foi de sofrimentos aí, então, mas ele queria cumprir sua missão da maneira mais alta, e por isso ele chegou a, para cumprir da maneira mais alta, ele chegou ao maior rebaixamento possível, e terceiro, quanto a Deus, porque, Deus, Deus Pai, depois que o Salvador obtivesse o maior triunfo possível sobre Satanás, Satanás era aquele, a ser derrotado, certo? Ele dispôs, então, dessa maneira, as coisas, Deus dispôs as coisas dessa maneira, que o triunfo fosse o maior possível, porque o adversário é esse, Satanás, nós temos que enxergar a história, em grande parte, sobre essa perspectiva, é verdade que o homem não é um joguete entre Deus, não é uma bolinha de pingue-pongue entre Deus e Satanás do outro lado, não é isso, claro, mas, não se pode ignorar isso, porque toda a nossa salvação, todo o número dos eleitos, está na proporção do número dos anjos caídos, certo? E, e o demônio é o invejoso que nos quer desviar da salvação, toda a vontade, especialmente perversa do demônio, está voltada para isso, nossa perdição, não é nossa morte física, claro, isso é usado também, se ele puder levar um ser humano a se suicidar e ir para o inferno, ele vai, claro, isso, se ele pode eliminar muita gente boa para deixar só gente ruim, ele também faz isso, ele se vale da morte, mas a morte principal é a morte da alma, e essa morte da alma pode ocorrer até com conforto, com bem-estar material, pode, pode conviver, então, Deus, pai, queria obter esse triunfo maior, um triunfo completo, porque era o seu filho, então, ele queria o melhor para o seu filho, então, ele queria o melhor triunfo, e o melhor triunfo passava pela maior humilhação, então, dito isso, nós vamos examinar aqui os efeitos da paixão de Jesus Cristo, por causa desse triunfo que tinha que ser maior, também a paixão tinha que ser exemplar, e portanto, e por isso, os efeitos dessa paixão foram extraordinários, Santo Tomás de Aquino examina isso na Tese à Paz da Suma Teológica, na questão 49, e eu faço aqui simplesmente resumir e tirar algumas conclusões sobre isso, o primeiro efeito, nós somos livres do pecado, um dos piores, um dos piores, um das piores catástrofes do ser humano é ter perdido a noção de pecado, porque se o ser humano perde a noção de pecado, ele perde a noção do valor da redenção, porque o efeito principal foi esse, tirou o pecado, mas o Senhor não está nem aí para o pecado, ele não está nem aí para a redenção, para o nosso Senhor Jesus Cristo, para nada disso, com efeito a paixão é a causa própria da remissão dos pecados, causa própria, ela que causa a remissão dos pecados, de três maneiras, primeiro porque nos estimula a caridade, ao amor de Deus, porque quando nós éramos pecadores, nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, se morre às vezes por uma pessoa que se ama muito e alguém que tem muito valor, certo? Pode ocorrer algo assim, um herói fazer isso, mas morrer porque não presta, que nada, morrer porque não presta, morrer por um criminoso, isso aqui, o que faz isso? Ele está, ele está às vezes até com vontade de eliminar o sujeito mesmo, Nosso Senhor, era essa a situação, nosso Senhor então morreu e de que maneira por nós, pobres, miseráveis, criminosos, etc, etc, todos, inclusive sabendo que muitos não iam aproveitar, Ela tem isso, talvez um dos piores sofrimentos de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras foi a previsão de que tantos não aceitariam, não aproveitaria para muitos o sacrifício dele, porque, porque, porque iam jogar fora, porque não iam ligar, iam preferir esse tempo, esse, esse mundo e ponto final, não queriam saber da bem-aventurança, se conta, tem uma história, não sei se é invenção, história de inglês, que a rainha Isabel, aquela que mais perseguiu o catolicismo, de fato, ela foi a responsável pela vitória do protestantismo na Inglaterra, e se diz que ela, uma vez, no começo do reinado dela, ela traiu, ela nasceu católica, depois traiu o catolicismo, etc, perseguiu terrivelmente os católicos na Inglaterra, então, numa ocasião, ela conversando lá com os áulicos dela, ela teria dito, se eu ficar quarenta anos no poder, eu dispenso o céu, e ela ficou quarenta e quatro anos no poder, depois morreu, e aí, a história de inglês, se diz que nas brumas do Tamisa, se ouvia de vez em quando uma voz, quarenta anos pelo céu, quarenta anos pelo céu, se é verdade, eu não sei, mas que, então, muita gente tem isso hoje, ele quer a felicidade aqui na terra, não quer saber, acabou, não quer saber do céu, ele quer fazer o paraíso dele aqui, aproveitando esses criminosos aí, há pouco tempo atrás, eu sou o único que é a polícia baiana, que ele, ele, ele tinha, aí foi, ele era um mafioso, auto-mafioso, de altos assaltos aí, de roubar milhões, e o sujeito tinha mações, aquele, tinha oito mulheres, era assim, quer dizer, queria fazer o paraíso dele aqui na terra, e até que sumiu, enfim, então, há pessoas assim, se voltam para esse mundo, e hoje isso é pior, porque isso hoje é socialmente organizado, não se trata de pessoas individuais, que sempre houve, mas hoje se trata da sociedade como tal, isso é muito pior, porque isso torna, isso cria uma normalidade, as pessoas acham que é normal isso, e vão pelo caminho do inferno. Além do modo, além de nos estimular a caridade, a paixão de Cristo é causa própria da remissão dos pecados, por modo de redenção, sua paixão foi o preço do nosso resgate, é preciso entender isso, havia um resgate a pagar, e nós não podíamos pagar esse resgate, quem pagou esse resgate foi a paixão de Cristo, qualquer ato de nosso senhor podia pagar, como eu já disse, porém, a disposição divina foi essa, tinha que pagar pela paixão, então era necessária a paixão, por disposição divina. E, em terceiro lugar, nós somos livres do pecado por modo de eficiência, porque sua carne, onde é que nosso senhor sofreu sua paixão? Na sua carne, no seu corpo, esse corpo foi o instrumento da sua divindade, de fato, quem agia era a divindade, a pessoa divina, mas o instrumento conjunto era o corpo de nosso senhor, ele é que deveria sofrer tudo isso. Segundo efeito, nós somos livres do poder do demônio, mas o demônio não tem algum poder, esse Deus é todo poderoso, porque o demônio tem poder, é sempre isso, há uma permissão divina, assim como Deus permite os nossos pecados, porque nós somos seres livres, assim também nosso senhor permite o poder do demônio, porque o demônio também é um ser livre, e é um ser espiritual que tenta aos homens, e na medida em que consegue o consentimento deles, adquire poder sobre eles, tudo isso dentro da permissão divina. Note bem, entre os homens não existiu tanta escravidão, por quê? Porque devido ao pecado, os homens se escravizavam entre si. Na época dos romanos, os romanos tinham milhares de escravos de todas as raças, todos os povos. Essa história de escravidão negra é uma coisa moderna, mas se existia escravidão, tudo é raça. Então eles, por quê? Porque o paganismo dominava, então, o pecado levava à disputa, a disputa levava à guerra e a guerra levava à escravidão, porque ou matava ou escravizava. Assim também, o demônio adquiriu poder sobre os homens, os homens se tornam escravos do pecado e como o grande instigador do pecado é o demônio, os homens acabam caindo na escravidão. então, nós somos livres do poder do demônio através da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, de novo, Santo Tomás usa três pontos de vista. Quanto ao homem, porque pelo seu pecado mereceu ser entregue ao poder do demônio. Às vezes, há pessoas que aparecem por aí com medo de estar possesso, de estar obsesso, de estar não sei o quê e todo atrapalhado, cheio de medo e cheio de escapulado, de medalhas, disso, aquilo e quer que usa e exorciva de São Miguel e isso e aquilo e precisa ser exorcizado. Primeira coisa é o quê? Você pode até fazer isso. Certo? Usar a medalha, tudo isso é bom, mas a primeira coisa é uma boa confissão. Ponto final. A confissão, sair do pecado, da vida de pecado, porque quando vai ver a vida do sujeito, daquele tipo. E não está preocupado muito em sair disso, não, quer se proteger, é um negócio meio supersticioso. Encontrar um político famoso lá da Bahia que tinha 14 medalhas, de medalhas, de tudo quanto é para estar protegido. Tinha que sair do pecado primeiro. Então, a primeira coisa é essa, você faz uma boa confissão, sai do pecado, mesmo que o demônio atormente, não é mais para escravizar, ele não é mais seu dono. mas pelo pecado o homem realmente se torna escravo do demônio. E mais ainda naquela, antes da paixão de nosso senhor, quando era um poder muito grande, porque incluía o pecado original e o preço não tinha sido pagado. O poder era muito maior. Os homens viviam no temor. Isso ocorre até hoje com os pagãos. O senhor Lefebvre dizia que, ele foi missionário na África, então ele dizia a mudança que ele via no rosto dos africanos quando eles se batizavam e se convertiam. No rosto. O que antes era um rosto de temor, medo dessas, como a gente vê lá na Bahia, ainda um pouco, muito vê isso, medo dos, das macumbas, disso, daquilo, de pegar em você, de fazer, dar um azar, de dar um isso, aquilo, aquilo. Eles tinham medo disso constantemente. O que um fazia para o outro, isso, aquilo, aquilo outro. e depois da conversão eles respiravam o fim aquilo tinha passado, eles tinham se libertado. Então, tinham saído do poder do demônio. Então, esse é o primeiro ponto de vista. O segundo é contra Deus, porque Deus, sim, abandonou ao poder do demônio porque o homem o ofendeira. Veja bem, Deus nunca abandona completamente o abandono completo só se dá depois da morte se o sujeito se condena vai para o inferno. Aí realmente está abandonado mesmo, não tem mais que isso não. Mas aqui na Terra ele nunca abandona completamente, porém, há abandonos menores, que são muito pesados. O abandono de Deus, por menor que seja, é enorme. Por isso, não brinquem com a infidelidade. Porque a infidelidade sempre traz consigo um abandono de Deus. Não definitivo, mas que, vindo de Deus, meu amigo, não é coisa para se brincar. Então, naquele tempo, no paganismo, aquele abandono era muito maior porque tratava-se do abandono principal dos nossos primeiros pais, que foi um pecado horrível. Ler e meditar no Gênesis, os primeiros capítulos do Gênesis, ajuda bastante. Não é atoa que a própria igreja coloca na liturgia, inclusive na liturgia, agora vocês vão ler, vão ver na Vigília Pascoal, tudo isso, o Gênesis ali, colocando tudo isso. Nos textos do Breviário, os religiosos sabem, a gente lê tudo isso, o pecado, tudo isso, por quê? Porque o nosso está redimindo principalmente o primeiro do pecado original e depois do pecado original, todo o acúmulo de pecados que vieram depois. e então, da parte de Deus, Deus abandonou ao poder do demônio, porque o homem o ofendeira e o ofendeira sob a instigação do demônio. Não foi só o homem que deu na cabeça, ah, eu vou ofender a Deus, não. É a instigação indireta do demônio, uma instigação que o demônio fazia como o quê? imitando sua própria maneira de agir. Ou seja, o demônio queria se tornar igual a Deus, queria se voltar para a sua própria natureza, seus dons, então ele quis passar essa maldade para o homem. O homem, então, ele convenceu o homem de que se ele conhecesse, tomasse aquele fruto do bem e do mal, a árvore, comer-se do fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal. Então, ele ficaria como Deus, sereis como deuses, e que Deus, na verdade, era invejoso. Quer dizer, ele fez um ato, ele trocou a fé por um conhecimento, um conhecimento mentiroso, claro, um conhecimento falso. Então, Deus o abandonou e o homem se tornou escravo do demônio. E, finalmente, terceiro ponto de vista, quanto ao próprio demônio. O demônio, então, o impedia, impedia o homem de conseguir a salvação. através de sua vontade especialmente perversa. Especialmente perversa a vontade do demônio. Porque você vê homens com vontade perversa, homens que querem lhe fazer o mal, homens que querem roubar você, que querem matar você, que querem prejudicar você. Mas, é difícil você ver um homem que quer que você vá para o inferno, especialmente vá para o inferno. Você já viu um? Não. Você viu ladrão que quer roubar seu céu? Não. Ele quer roubar sua casa, sua fazenda, seus bens, seu celular. Ele quer isso. Mas, ele não quer roubar seu céu. Mesmo porque ele não quer nem saber de céu. Para ele não vale nada isso aí. Mas, o demônio sabe o valor do céu. Ele sabe. Então, ele quer roubar o céu de nós. sua vontade é muito mais perversa do que a vontade de qualquer criminoso aqui na Terra. É especialmente perversa. E impede a sua salvação. Impedia. Até que nosso Senhor por sua paixão rompeu esse gênero. Terceiro efeito. Nós somos liberados, livres da pena do pecado. Existe o pecado, existe a pena do pecado. não podemos esquecer isso. Não podemos achar simplesmente que se a gente vai para a confissão confessei honestamente o padre me absolveu o padre da tradição estou tranquilo sai por aí. Não, isso aí é a pena do pecado. Você tem pena para pagar, meu caro? Tem pena. Você tem lenha para queimar no purgatório, tem muito, você vai ter que trabalhar. Portanto, não se surpreenda que depois se você começar a se confessar, você começar a ter sofrimento. Ah, depois que eu tenho para a tradição é que está tudo difícil para mim. Tem gente que fala aí as coisas. Claro que começa. Então, por quê? Porque justamente você está entrando nessa corrente bendita de salvação que leva não somente ao perdão, da culpa, ao pecado, mas também a diminuição da pena. Você não quer não, não é? Então, isso é muito importante. Se você se confessou, na medida que você se confessa a prática e a religião, você entra nessa estrada, meu caro. A estrada da purificação. Não é só a estrada do perdão, a purificação também. Não é só a estrada liberação. Então, nós somos liberados pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo também da pena do pecado. Nós temos também essa liberação. Não é só o pecado, mesmo a pena do pecado. As pessoas podem fazer uma confissão e se libertar até da pena do pecado, a depender das suas disposições. não sei se eu já falei da confissão de São Vicente Ferré. Acho que eu já falei, não sei para vocês se eu já falei. O pecador daquela época, século XV, bem acabadinho, jovem, bem perdido, mas se converteu de verdade. Então, foi se confessar com São Vicente Ferré, com sentimento de contrissão enorme, confessou mesmo, com muita contrissão, muitas lágrimas. São Vicente Ferré, se não me falha a memória dele, foi um mês de penitência ou coisa assim. Mas só isso faz. A vida que eu tive começou a chorar. Aí São Vicente Ferré deu uma semana para ele. Mas só isso vai começar a chorar. Três avemarias. Aí que ele se acabou mesmo. Aí ele olhou, São Vicente Ferré, olhou para o rapaz e viu como se fosse uma pomba branca. Ele estava com a alma completamente purificada. Purificou a alma dele só pela contrissão. que é isso. A paixão de Cristo pode também dar essa purificação. Agora você tem que colaborar, como sempre. E justamente como nós somos esterilizados, nossas almas são esterilizadas, para a contemplação, para a contrição, para tudo isso, mais ainda do que sempre, para cada original os efeitos estão aí, mas hoje mais ainda, porque nós somos distraídos demais. Nós não nos concentramos. O que a igreja faz agora? cobre as imagens. Mesmo a imagem, que é uma coisa tão pouco, comparando com as imagens que você vê no celular, o que são as imagens da igreja? Fixas. Elas são cobertas, para a gente se concentrar na paixão de Cristo. então o sujeito cobre as imagens, mas o celular não larga. E aí, nós somos extremamente dispersos. Os mais novos, mais ainda do que os mais velhos. A dispersão já começou há muito tempo. Com televisão, com aquilo, as imagens, a educação pelas imagens. Já ouvi isso em algum lugar. Enfim. Então, é a nossa situação. Isso esteriliza a nossa vida espiritual e não nos faz pensar como é importante ter contrição dos pecados. Então, a paixão de Cristo nos libera da pena do pecado diretamente e indiretamente. Só tomar essa distinção. Diretamente, a paixão foi uma satisfação adequada e super abundante. Satisfactio. Vem de facere e satis. Ou seja, fazer o bastante. Mas no caso do nosso senhor, ele não fez só o bastante, ele fez muito mais do que era devido. É super abundante. Ele fez tudo o que o pai queria fazer e muito mais. Então, foi uma satisfação adequada e super abundante pelo prejuízo que Adão e todos os pecadores tinham causado antes e mesmo depois. Porque satisfaz até pelos pecados que serão cometidos até no futuro. Indiretamente, ela é causa da remissão da remissão dos pecados. Se é da remissão dos pecados, é também causa da obrigação da pena que se funda sobre o pecado. Porque a pena se funda sobre o pecado. Se nós temos pena a pagar, é porque nós cometemos o pecado. E temos que estar bem em mente isso. Ah, juridicismo. Olha, meu Deus, o mundo de hoje está cheio de leis disso daqui, das mais absurdas. e porque a gente não considera a realidade divina sob essa ótica também. Ah, isso sim. Nosso Senhor é juiz. A confissão. A confissão é um ato judicial. Por isso, não convém pessoas, às vezes, um pouco ingênuas, sei lá, um pouco levianas, que riem na confissão. Bom, não é rir assim, mas quantas coisas sem ver assim. Se você for para um juiz aí no Afriburgo para dar um depoimento, que você vai rindo e quero ver. Você já acorda, se é que você dormiu, você já acorda meio tenso. Não é assim? A questão de juiz não é assim? Todo mundo que vai para a questão trabalhista, a questão disso, a questão daquilo, é todo mundo sério. É um lugar de seriedade. Não é lugar de ficar rindo e ficar brincando. Então, a confissão, o tribunal da confissão é um ato judicial. O padre é pai, mas ele é juiz também. Esse aspecto não pode ser ignorado. Então, sendo a causa da remissão dos pecados, a paixão também é causa da obrigação da pena que lhes é devida. Quarto efeito. Pela paixão de Cristo, nós fomos reconciliados com Jesus. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício. nosso Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele é o soberano sacerdote. Ele fez o sacrifício. Todos os nossos sacrifícios só têm valor em união com o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifício esse que é representado, quando eu digo representado, não é no sentido cênico de teatro. Não. É uma apresentação do mesmo sacrifício. É o mesmo sacrifício que se faz presente na Santa Missa. A definição da Santa Missa é exatamente essa. É o sacrifício da cruz que se torna presente novamente. O mesmo sacrifício da cruz. A única diferença é que é de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Mas é um sacrifício, é o mesmo sacrifício ali, presente de novo. E por que isso? Porque o sacrifício soberanamente agradável a Deus é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sacrifício remove o pecado e removendo o pecado nos reconcilia com Deus. nós somos reconciliados com Deus pelo sacrifício da cruz. E as Santas Missas que são celebradas no mundo ajudam a manter essa reconciliação. O braço da justiça de Deus não cai sobre o mundo por causa das Santas Missas. Porque por poucas que sejam como Deus quer, no rito da Santa Igreja, se elas são celebradas devotamente e assistidas devotamente também, elas ajudam a manter a que Deus tenha piedade porque é o mesmo sacrifício da cruz. Vem uma geração depois da outra, os pecados se repetem, vão aumentando, vão se acumulando, porém, aquele mesmo sacrifício da cruz que perdoou os pecados se torna presente aqui, aqui, ali, aqui, aqui, ali. Há um autor que faz uma comparação naquela época, aqueles navios abatou, então, soltava nas chaminés muita brasa, só saia aquelas brasas para as chaminés, mas caía no mar, então, não tinha problema, não incendiava nada. Então, ele comparava com os pecados dos homens as brasas, mas que caíam no mar da misericórdia divina e tudo se afogava. Por piores, por mais candentes que sejam, as brasas do inferno, os pecados, caem na misericórdia divina, no mar das misericórdias divinas que é mantido pelas santas missas. Então, pelo sacrifício, pela paixão de nossos filhos, nós fomos reconciliados com Deus e fora de nosso Senhor Jesus Cristo não pode haver reconciliação de Deus com os homens. Não pode haver. Todas as religiões falsas não reconciliam com Deus. No fundo, são homens revoltados contra Deus. Depois, quinto efeito da paixão de nosso Senhor. A paixão de nosso Senhor nos abre a porta do céu. A porta do céu estava aberta até o sacrifício da cruz. As almas que tinham se salvado antes, em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, os justos do Antigo Testamento, eles esperavam no limbo, no limbo dos justos. e há uma homilia curiosa, interessante, que, bom, é no Breviário Novo, tem aquelas leituras enormes, livro de leitura, liturgia de... Mas eles pegaram uma coisa lá, descobriram lá de um alto antigo, onde ele fala no dia do Sábado Santo, nas leituras do Sábado Santo. Então, o Sábado Santo tem aquela coisa, já foi o dia da... Já passou a sexta-feira santa, que é aquele dia do sofrimento, aquela coisa, da pintura, mas não é também a Páscoa, está no domingo, está perto da cerimônia da Virgília Pascal, tem aquela coisa mesmo. Então, na leitura fala isso, o que se passa nesse dia hoje? Silêncio na Terra. Então, ele começa a descrever a descida de nosso Jesus Cristo no limbo. Interessante, ele conta como é que vai, vem Adão aí, depois vai, fala com ele, fala... É uma leitura interessante. Então, antes, a porta do céu estava fechada, quando o nosso Senhor Jesus Cristo desceu os infernos, inferno aí no caso, designando o limbo dos justos. Então, ele abriu a porta, levou esses, os justos ali, muitos que haviam ali, para o céu. E depois, todo aquele que, todo aquele que se salva, pode ir então para o céu, a porta do céu está aberta, ele não vai esperar até o fim do mundo. Houve problemas com o Papa do século XIV, chamado João XXII. Ele ensinou, diversas vezes, pregando que as almas dos mortos não iam diretamente para o céu, mas esperavam uma espécie de limbo até o fim do mundo. E se ele disse uma pregação, o pessoal começou a explicar, o que é isso, com a orelha de pé, isso, aquilo, aquilo, outro. Ele repetiu isso várias vezes, ele tentou, inclusive, impor isso à igreja. Naquela época, isso não tinha sido definido como dogma, mas houve isso. Bom, ele fazia atitude de teólogo individual, certo? E houve até gente que começou a virar celebracantista na época, como Guilherme de Ocum. O fato é que ele se arrependeu, se retratou no final da vida, esse papo. E o papo que veio depois condenou como heresia isso. E ele está na lista dos papos, entendeu? O fato é que houve esse problema com relação a isso aí. Então, que ia de encontro a isso aqui, nosso Senhor abriu a porta do céu. Antes do Antigo Testamento, tudo bem, mas depois não. depois os que se salvam vão direto para o céu ou passam pelo purgatório, mas vão para o céu. A porta do céu está aberta porque o que impedia tudo isso era o pecado. Tanto o pecado comum a toda a natureza humana, que é o pecado original, esse é comum à natureza humana. Essa carência da graça de Deus vai por geração e se espalhou por todos nós. Todos nós nascemos com esse pecado. Como também os pecados especiais de cada ser humano, o pecado pessoal de cada um. Também impede. Mas, a paixão de nosso Senhor nos abriu, então, a porta do céu. Finalmente, o sexto efeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ela, nosso Senhor Jesus Cristo mereceu ser exaltado na sua glória. A exaltação de Cristo foi por causa da sua paixão. Porque, como disse São Paulo, ele se humilhou. E como nosso Senhor Jesus Cristo disse, aquele que se humilhasse era exaltado. Então, nosso Senhor foi exaltado assim. Gostaram, não gostaram, é assim. Ele foi exaltado através da humilhação. Já pararam para pensar? Ele foi exaltado como? Ele foi o grande vencedor no mundo e depois foi exaltado na sua glória eterna? Não. Ele foi humilhado aqui. Foi pela sua exaltação que ele obteve, perdão, foi por sua humilhação que ele obteve a sua exaltação. Porque, como dizia Santa Bernadette Subiru, é preciso muita humilhação para conseguir um pouco de humildade. E a gente sabe que o orgulho é o obstáculo principal à graça de Deus. Deus resiste aos soberbos. Está na Escritura. Deus resiste. Você já pensou que é Deus resistir a você? Brincadeira isso? Uma pessoa que resiste a você já é, às vezes, difícil. quanto mais Deus, e mais é o que está na Escritura, Deus resiste aos soberbos. Então, o que quer dizer isso? Deus que é o santo, a santificação vem de Deus, é impedida essa santificação pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. E então, só há um jeito da humildade, ou seja, a humilhação. Então, nosso Senhor deu o exemplo. Ele que não tinha pecado nenhum, não tinha soberba nenhuma, mas ele foi exaltado através da sua paixão, através da sua humilhação. ele se humilhou e Santo Tomás aqui coloca de quatro maneiras principais. Primeiro, pelo sofrimento e morte. Ele não devia isso. Ele não devia nada. Passou por isso, pelos piores sofrimentos e pela morte mais ignominiosa. Porque a morte de cruz era reservada aos escravos. Um judeu jamais era crucificado. não era judeu, judeu não, perdão, um romano, perdão, porque era uma punição romana. Então, o cidadão romano, jamais, São Paulo, por exemplo, que era cidadão romano, foi cortado a cabeça, mas não foi crucificado. Mesmo detestando os romanos, detestando São Paulo, mas não, ele tem o título de cidadão romano. Então, era judeu, mas ele tinha título de cidadão romano. Então, não pode crucificar, não. Arranca a cabeça, mas não crucifica, porque realmente quem já estudou isso, a gente tem aí a grande dádiva para os nossos tempos, que é o Santo Sudário. Nosso Senhor chegou a esse ponto de dar essa relíquia para nós, que revelou toda a sua riqueza nos tempos modernos, nos tempos da tecnologia. Porque antes, as pessoas acreditavam pela fé, dá uma fé, né? É nosso Senhor, é todo mundo. Ninguém tinha prova científica, depois foi todo mundo, o ser humano foi cantando subeia, baixando que aquilo era uma invenção, até que Secondo Pia, fotógrafo italiano em 1898, foi chamado para tirar, pediu para tirar foto do Sudário, algo que nunca se tinha feito isso. A fotografia já tinha 50, 60 anos, mas nunca se tinha tirado, tinha tido a ideia de tirar foto do Santo Sudário. Ele, então, aproveitou a exposição lá em Turim e tirou as fotos. Então, ele levou para, naquele tempo, hoje, aquele negocinho que tirou a foto, acabou, o celular, mas naquele tempo não, você tinha que passar por todo um processo, ainda peguei um pouquinho disso, demorava uma semana, não sei quanto tempo, para você receber a foto sua. Você tirava a foto, você não tinha a foto na hora, tinha Polaroid na época, tirava, não era a foto inferior. Você tinha que botar, fazer o filme para revelar, a Kodak, a Fuji, etc., e você recebeu uma semana depois. Então, naquele tempo, era mais ainda. Então, ele pegou e foi fazer todo o processo. Então, quando ele tirou a foto, quando ele foi revelar a foto, do a foto, o positivo, não tinha muita impressão, não tinha nada de mais. Mas, quando ele tirou o negativo, saiu o rosto de nosso senhor. Então, ele se deu conta imediatamente. Não, é o contrário do que ocorre com a foto. Na foto, é o negativo que não é bem visível. Não sei se você já virou algum negativo de foto, naquele tempo que tinha revelação de foto. O negativo não revelava grande coisa. Mas, em nosso senhor Jesus Cristo, era o contrário. O negativo é que revelava o rosto de Cristo, com todos os detalhes. O que significava isso? Significava que, no caso de nosso senhor Jesus Cristo, o processo era inverso. No caso de uma foto, é a luz que incide sobre nós. No caso de nosso senhor, era a luz que saía dele e incidia. por daí o efeito negativo. Então, eles viram logo isso. E, a partir daí, toda essa imagem impressionante foi sendo estudada, 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 até não poder mais. Toda a paixão do nosso senhor Jesus Cristo está lá registrada. E é preciso olhar e investigar, estudar aquilo ali. Aqueles que estudaram, o professor Pierre Bardet, é um médico francês dos anos 30, fez um dos primeiros estudos sobre o santo estudado. Bom, hoje alguns detalhes aí, alguns discutem disso, aquilo, etc. Enfim, mas ele era um católico, então ele estudou aquilo. Ele conhecia, era médico, ele chegou a crucificar cadáver, para ver os efeitos. Ele, então, foi descobrindo a magnitude dos sofrimentos de nosso senhor Jesus Cristo. Ele, como médico, conhecia isso. Então, depois disso, ele não conseguia mais fazer uma via sacra. Não conseguia. chorar, não aguentava. Ele tinha na cabeça todos os sofrimentos. Ele sabia o que era isso? Ele era médico? E quando ele viu o acúmulo de sofrimentos, ele disse, não é possível, não existe sofrimento maior, não existe pena maior de sofrimento do que essa que Jesus sofreu. Ele não conseguia fazer uma via sacra. E olha, nós estamos falando dos sofrimentos do corpo, porque os da alma foram muito maiores. Você imagina que todos os pecados do mundo inteiro, milhares e milhares de anos do gênero humano. Bastava se alguém fosse fazer uma inquirição aqui dos pecados aqui, no grupo, é achar coisa, Galimpar, se pudesse. Ora, imagina, nós estamos sabendo tudo de todas as gerações humanas e tudo ele carregava ali, naquele momento. Mas como isso, a gente é tão pequeno e superficial, grosseiro, que a gente não consegue perceber isso, então, nós precisamos fixar isso no corpo dele. E daí, o registro que deixou para nós, que é cada vez mais claro, com a medida que a tecnologia, já que o ser humano só quer saber de tecnologia, está aí a tecnologia avançando e cada vez se descobre mais coisas. Se descobriram já inscrições em aramaico, em grego, tudo, no Sudário, descobriu já isso. Descobriu o pólen ali de Jerusalém, tudo isso, uma série, um acúmulo de provas enormes sobre isso. Então, ele se humilhou pelo seu sofrimento e morte. Ele não devia isso e deixou tudo registrado aí. Pelo lugar, seu corpo foi parar na sepultura, um corpo divino foi parar na sepultura. Sua alma desceu aos infernos. Foi também uma humilhação muito grande. Desceu aos infernos, nós dizemos no inferno. Embaixo da terra, a alma de Jesus Cristo desceu até ali, para libertar-nos, sempre com essa finalidade. Ele não devia nada a isso. Para que ele? Para nos libertar, ele desceu. também pelos opróbrios sofridos. Não foi somente os físicos, mas as humilhações que ele passou ali de toda aquela gente de baixo nível e o humilhou até não poder mais. Todos aqueles fariseus com aquela... o triunfo deles, o triunfo, a gente tinha também que o Tatumal, os soldados romanos, ele recebeu a prova de todo mundo, de judeus, não foi só de judeus, não, também dos pagãos, todo mundo ali. Finalmente, outro ponto importante. Nosso Senhor, como eu disse, que, pela sua personalidade divina, ele tem realeza universal sobre toda a criatura, ele foi livrado a um poder humano, Pôncio Pilatos. Primeiro do Sinédrio, o poder legítimo ali. Depois, Pôncio Pilatos, um poder humano. Pilatos era um juiz, parece já corrupto. Bom, não se sabe direito a tradições diversas. Uns dizem que ele se suicidou no lago, aquele lago que fica entre a França e a Suíça, onde fica o Monte Branco, esqueci agora o nome, enorme, fica lá na Suíça, Suíça e França. Ele se jogou aqui, dizem. Outros dizem até que ele se converteu, porque a mulher dele parece que se tornou uma santa, né? Enfim, era um sujeito fraco, mas ele representava o poder romano ali e Nosso Senhor se submeteu a ele. e submeteu a todos esses opróbrios mandados pela autoridade romana. Ele que deve ser rei e senhor da humanidade. O que se passa hoje é isso, uma repetição a nível social nisso. O reino de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra livrado às potestades humanas, ao poder humano. Daí, a Igreja está sofrendo sua paixão também, né? Uma coisa está ligada à outra. Por isso, por todas essas humilhações, ele mereceu ser exaltado na sua glória. A impressão para nós, esse é o caminho que ele nos deixou, essa foi a disposição divina. Não há outro caminho. O caminho que ele deixou. Nós, e não nos esqueçamos, Nosso Senhor sofreu sua paixão não somente como pessoa singular, mas como cabeça do gênero humano, cabeça do corpo místico, a Igreja. E, portanto, todos esses méritos que ele recebe é como uma pessoa que está em estado de graça e faz um sacrifício, um jejum. Esse jejum ele obtém todo para ele, esse mérito. Toda a sua alma, para a eternidade, ele obtém isso. Mas, Nosso Senhor, quando o que ele sofreu, ele sofreu, ele obteve isso também para nós todos. mas foi da maneira dele. O fato de nós recebermos um influxo da cabeça exige também que os membros imitem a cabeça da correspondência e imitar Nosso Senhor e imitar a maneira como ele se santificou, a maneira como ele foi exaltado. Através de quê? Da paixão, do sofrimento. Então, a vida católica, a vida cristã, não podemos passar de lado. O sacrifício é o sacrifício. Se a gente vai na missa, assiste todo dia, o que a gente assiste? Um sacrifício. Por isso que Satanás mudou a sua estratégia depois da vinda de Nosso Senhor. Antes, Satanás queria sacrifícios para ele e ele ainda quer. Só que agora ele quer de uma maneira mais disfarçada. Publicamente, ele estimula religiões sem sacrifício. Já parou para olhar? A primeira delas, o próprio judaísmo. Não tem sacrifício? Depois, um judaísmo catolicizado, entre aspas, o malmetismo. Não tem sacrifício. Depois veio o protestantismo e hoje o modernismo, a missa nova, que ainda continua sendo em si mesmo um sacrifício, já que o essencial é a dupla consagração. Mas é todo dentro de uma de um esquema que vai contra o sacrifício, um esquema protestantizado. São os chamados materiais de demolição. A missa nova se compara a uma casa que você destrói, pega os materiais dela, antigos, e põe na nova construção supermoderna. Aí você vem dizer, não, é tradicional, porque tem aqui a pia do século XVIII, não, mas a casa é completamente moderna. Ela é moderna, ela tem alguma coisinha, mas não é mais uma casa tradicional, é uma casa moderna. Então, para nós que guardamos a tradição, tivemos essa graça, né? Por que? Não sei. Tivemos essa graça. Temos o catolicismo. Então, temos que ter o espírito do catolicismo também. Se não tivermos, vai ser mais uma traição a nossos filhos. Então, é isso que eu tinha a dizer. Se tiveram alguma pergunta, podem fazer. Obrigada. Tchau.